Jesus, nosso mestre, ele recebeu a incumbência de construir o planeta Terra. E depois que estava construído, tudo funcionando direitinho, então ele veio nos trazer os ensinamentos que necessitamos. Jesus é maravilhoso para nós. E como Jesus veio, se encarnou, veio com a encarnação normal, que nem todos nós. Lógico que o seu corpo era espiritual, pelo que dizem e pelo que falam. A carne de Jesus era leve. E Jesus encarnou em Maria de Nazaré, casada com José. Porque, naquela época, quando as moças ficavam órfãs de pai e de mãe, elas eram levadas para o templo, principalmente se fossem meninas, para poder aprender a profissão doméstica, aprender a cuidar de uma casa. E lá Maria foi entregue, então, nesse templo. José, ficando viúvo, com cinco filhos, lhe dava o direito à sua religião de buscar uma companheira. E ele foi até aquele templo para procurar uma mulher para cuidar dos seus filhos. Lá ele encontrou Maria. Ele viu aquela menina trabalhando, sem olhar para ele, muito tímida. E foi o que ele se interessou. Então, fez lá toda a documentação na época. E se casaram, tiveram 15 dias de festas aproximados. E José partiu, então, para a sua cidade, levando Maria para cuidar dos seus filhos. E, meus queridos, após algum tempo, Maria teve um sonho. E era entregue para ela uma criança. Mas essa criança, ela teria muitas dificuldades na vida, apesar de ser uma criança muito linda. Ela tinha um poder muito grande. Era um anjo. E ela ficou toda feliz. Mas como eu vou falar agora para José? Como que eu vou dizer? Ele não vai aceitar. Mas, de vez em quando, à noite, o anjo aparecia e conversava com ela, lhe dando os incentivos. Maria, então, falou para José. José, no início, ficou meio cismado, meio desconfiado, como todo homem, né? Não acredita nas coisas. E José teve também um sonho. E esse sonho falou a respeito do Messias que ia vir através dele e de Maria. Ele ficou feliz. Mas vem o Messias, mas como é que vai ficar? Meus parentes, meus vizinhos, meus amigos, poderão começar a comentários difíceis contra nós? Então, achou melhor mudar. Então, mudou de lá. E veio para Jerusalém. Lá, Maria foi tendo a programação com aquele neném, com a barriguinha, tudo. E a única pessoa da família que sabia era Sara, que tinha mais liberdade com Maria. E quando foi para o neném nascer, então, para evitar qualquer desgosto de pessoas, de falatório, alguma coisa, José foi para Belém. E naquela época, em Belém, era uma festa muito grande. Muitas pessoas. E não havia um local, uma casa que pudesse ser arrumada para que ele tivesse, recebesse aquele neném, o Messias. Então, a dona do estabelecimento, pegou e disse que tinha um local onde ficavam os animais, uma cocheira. E Maria, na sua simplicidade, aceitou. E foi para lá. Era uma noite muito fria, muito gelada. E Maria tinha suas cobertas, suas coisas, mas não eram tão fortes. Mas os animais começaram a se aproximar daquele local, que também servia para guardar alimentos para ele, para os animais. E Maria, então, aproveitou o calor dos animais dentro daquele cômodo coberto, para que pudesse aquecer o menino Jesus. Jesus, vocês veem que tudo Deus dá certo quando nós buscamos e temos fé. Quando temos fé, meus irmãos queridos, tudo dá certo. Jesus, então, veio ao mundo. Uma criança linda. E teve uma grande estrela, no alto, no céu, que dava a direção. Não, não a direção certinha, mas uma direção aproximada, que algo estava acontecendo na Terra, naquele lugar. Isso chamou a atenção do mundo inteiro, porque o mundo inteiro viu essa grande luz. Essa grande luz formada nada mais era que espíritos de luz que se juntaram para trazer a boa nova e os bons fluidos para Jesus. Porque Jesus havia tirado todos os seus fluidos positivos, durante mil anos, tirando, para poder ficar preparado para nascer aqui na Terra, um local tão brusco, tão grosseiro. Então, ele precisava tirar toda a sua luz. E ele precisava de um apoio. E esses irmãos vieram. Mas não foi só esses irmãos. Veio muitos outros também para ajudar. Os essênios, por exemplo, alguns profetas. Então, Jesus foi amparado bem por esses irmãos amados, meus queridos. Juvenal, é interessante. Desculpa cortar. Então, Jesus era tão iluminado que ele teve que baixar o seu padrão para poder... Seu padrão vibratório. Porque se não... Hoje, por exemplo, que Jesus já aumentou mais o seu padrão vibratório, Se nós chegarmos a ficar de frente para Jesus, ficaremos cegos de tanta luz. Naquela época, também, Jesus era muito iluminado. E se ele chegasse com aquelas energias, por onde ele passasse, pegava fogo, queimava. Porque é muita vibração. É muito alto o seu padrão vibratório. Chegaram os três reis magro. Que vieram de longe para trazer a boa vinda para o Jesus. Mas chegando em Jerusalém, eles procuraram, porque um deles, mais afoito, Que eles sabiam que não poderia dizer para ninguém. Mas perguntaram se não tinha nascido ali o Messias, que ninguém sabia do Messias. Isso chamou a atenção dos guardas do rei, que já estavam em vigilância, procurando algum nascimento importante Para exterminar a criança. Mas dois decênios que estavam onde eles perguntaram sobre a criança, Eles tinham mais ou menos conhecimento também. Eram também médios, pessoas influenciadas. E então levou, tirou eles de dentro do templo, onde eles estavam pesquisando. Saíram por uma saída desconhecida. E foram para fora do templo, para fora das muralhas do templo. E lá eles seguiram em direção a Belém, onde estava o menino Jesus. Você vê a preocupação de todos com essa criança, todos embalando ali, protegendo. Porque o rei Herodes, ele tinha ciúmes. Ele achava que se viesse o Messias, ia tomar todos os seus bens, ia assumir o seu lugar de reinado. Então ele ia perder tudo. Então ele não poderia deixar essa criança vir ao mundo. Ele não queria. E ele deu uma ordem, então, para os seus guardas, pesquisar, andar atrás de toda criança, de qualquer lugar, onde tinha criança de zero a dois anos, e que eliminasse essa criança. Matasse. Olha a loucura dessa pessoa gananciosa, dessa pessoa. Tanto poder na mão, mas muito ganancioso. José, tendo conhecimento disso e sendo avisado pelos irmãos espirituais em sonho, então resolveu se asilar. Saiu de onde Herodes tinha o poder e foi para outro país vizinho, para ficar lá sossegado durante dois anos, que era o período que ele tinha dado de matar as crianças. De um a dois anos. De zero a dois anos. Então, meus queridos, por isso que a gente fala, quem tem fé, vence. A fé é maravilhosa. Nós temos proteção. Nossos mentores, nosso anjo da guarda, Jesus nos ampara. Mas nós somos muito ainda vacilantes. Temos uma fé que não acreditamos. Depois de dois anos, então, José voltou para Nazaré. E essa criança, quando estava mais ou menos com os três anos de idade, ele estava no colo da sua mãe, e chegou a perto de Maria, um primo dela. E essa criança nos braços de Maria começou a se jogar em direção àquele homem que estava ali. De uma tal forma que, uma hora, Maria perdeu um pouco o equilíbrio e deu uns dois passos à frente, para a criança não cair. E ele bateu, então, com a sua mãozinha, no peito deste homem, em cima, sobre a camisa. O homem ficou apavorado, pediu para ela desinfetar a mão de Jesus, e lhe disse, eu estou com a lepra. Ele jamais poderia encostar em mim. E ele foi embora, triste, aborrecido, pedindo a Deus proteção para aquela criança. E Maria nem se importou muito, porque ela não sabia da fé que ela tinha, do amor que ela tinha por Deus, e que ela não estava sozinha. Quando foi no outro dia, o rapaz mandou um recado para ela, que a sua ferida do peito havia se curado, estava seca. Maria agradeceu muito a Deus, e também agradeceu o seu filhinho, tão pequeno, mas já fazendo algumas coisas boas para as pessoas aqui na Terra. Então, ali é o que a gente tem conhecimento, já é a primeira cura de Jesus. Não foi a primeira, porque Jesus curava. Quando ele via uma pessoa sofrendo, ele, então, doava tantas vibrações e tanto amor, que saiam lágrimas dos seus olhinhos, e essas lágrimas que saiam dos seus olhinhos, que eram tipo de uma faísca, curavam as pessoas que estavam doentes. Muitas vezes não eram percebidos, e ele também não era de comentar. Em toda a sua idade, desde os três anos, ele já fazia curas. Porque muitas vezes, nós pensamos que para poder dar uma cura, precisamos estar com imposições de mão, temos que fazer tanta coisa, né? E não é, porque muitas vezes o Espírita, ele pensa numa pessoa, num outro país, que está doente, e ele lança da onde ele está, as suas energias daquela pessoa direcionada. Porque os bons Espíritos que estão com ele, e o anjo da guarda daquela pessoa doente, entram em contatos e se juntam para levar as energias de tratamento e cura. E nós podemos fazer isso, é que não acreditamos, não temos fé. Quando nós tivermos fé, realmente, nós vamos ser mais felizes. Tudo nós podemos. Jesus que disse, estava passando na beira de um canal, então chamaram ele, dizendo que tinha um homem lá, arriscando a se afogar naquelas águas sujas, que ele estava ali precisando de tratamento, de cura. Jesus, então, se dirigiu até onde estava o homem, e falou para ele, por que não sai daí? E ele fala, Jesus, me cure que eu saio. E Jesus, então, respondeu para ele, você quer que eu te curo? Ele quer, Jesus, eu preciso lhe curar, eu não posso nem ficar de pé. Aí Jesus pega e diz para ele, se você quer que eu te curo, então está curado. Levanta, pega a sua cama e vai para casa. E o homem fez isso. Ele levantou, pegou o seu colchãozinho, essas coisas, e foi para casa andando curado. Então, meus irmãos, sem fé nós não fazemos nada. Temos que fazer. E todas as vezes que Jesus se aproximava de um doente, e que pedia, por exemplo, o caso do cego, que pediu para Jesus, faça com que eu possa enxergar, e Jesus passou a enxergar, ou a pessoa passou a enxergar, porque ele pediu a Jesus, e Jesus doou as energias. Porque Jesus era muito amoroso, só tinha amor, e então ele jorrava energias por todas os poros do seu corpo. Sempre foi assim, desde a sua chegada na Terra. Era um espírito muito evoluído, e que veio nos trazer ensinamento, veio nos mostrar como se faz, exemplificando, meus irmãos. Muitas vezes nós sentimos qualquer dorzinha, reclamamos, em vez de agradecer a Deus, porque muitas vezes uma dor é para que nós vamos a Deus agradecer, pedir. Como é que nós agradecemos a Deus? Dando retorno para aquelas pessoas que também necessitam. é o maior agradecimento que nós fazemos ao Pai. Jesus, quando a sua idade, seus nove, dez anos, já nos seis anos, lhe começou a ficar perto das estradas para conversar, para conversar e animar as pessoas que por lá passavam. porque vinham caravanas de outras cidades que iam para Jerusalém, então passavam para a estrada e Jesus perguntava de onde ele vinha, qual era a religião dele, porque tinha muitos tipos de religiões naquela época. E Jesus perguntava o que a pessoa gostava, o que a pessoa se passeava muito, tudo Jesus perguntava, fazia um questionário. e isso ele ia aprendendo, sabendo como era cada lugar, a sua vida, das pessoas. Jesus era maravilhoso. E tem uma passagem que ele está na sinagoga, conversando com os senhores do templo, e o pessoal ali surpreso, com tanto conhecimento, ele ainda era criança, não tem isso? Tem, tem. Jesus começou a ir para a sinagoga logo após a vida do exílio, quando ele retornou. Então a sua família levava ao sábado para ele frequentar, ouvir e assistir ali junto com os pais, com a família. Mas Jesus se interessou e o sacerdote logo pediu para que o pai o colocasse na escola. E ele então começou a estudar lá com o Hazan, só que no instante ele aprendia e desenvolvia muito a frente dos outros seus colegas. E isso causava irritação para os outros seus colegas. Se você quiser puxar mais perto, fica à vontade. Se quiser puxar o microfone mais perto, pode puxar. Então o que acontecia? Jesus passava para essas pessoas sabedoria que até o próprio professor chegou em um dado momento, chamou José e falou, olha, a gente não pode continuar com Jesus aqui na escola porque ele me dá muita pressão, ele sabe mais que eu. Ele chega a me ensinar determinadas coisas da Torá. Aí, e o que eu faço? Perguntou José. O sacerdote então disse, vamos ver se a gente consegue colocar um professor na sua casa. e foi colocado um professor na casa de José. Mas não demorou muito, dois, três anos, Jesus já sabia, já estava preparado para outras escolas, mais superiores. Então Jesus foi estudar com os essênios. E nos essênios, Jesus também avançou muito nos estudos, porque os essênios já eram um grupo que veio à frente de Jesus para preparar o terreno para Jesus. todos eles tinham conhecimento muito grande de religião. E eles faziam caridade, eles iam aonde tinham as pessoas doentes para fazer curas. Esses essênios eram todos rabi, assim como Jesus se formou também rabi no meio deles. Nicodemo também se formou rabi com eles. Então esses essênios, eles pegavam crianças abandonadas e levavam para cuidar, mas eles não casavam e não tinham filhos. Eles já vieram preparados para ajuda a Jesus, mas ajudava praticamente todo o planeta. E esses essênios, quando eles viajavam, eles não levavam mantimento, roupa, só a do corpo e mais nada. Porque por onde eles passavam, eles deixavam grandes amizades. e quando lá eles chegavam, eles eram acolhidos como pessoas da família. Interessante. Era uma das religiões dos essênios que eu achei muito bonita. Eu não sei por que deixaram, na época, ela se desviar e parar. É parecido com os franciscanos? Sim, mas muito mais autêntica, muito mais evoluída. Eles tinham muita compreensão, muita sabedoria. Basta dizer que todos eles eram formados, eram rabis. Quer dizer, o caso dos franciscanos, também são freiros, padres. Então, é normal essas pessoas virem para ajudar a gente, ajudar Jesus. E Jesus aprendeu muito com eles. Muito mesmo. E chegou ao ponto que eles acharam que Jesus poderia ser um chefe. Mas Jesus, eles ofereceram para ser o vice-presidente. E Jesus falou que não servia, que o negócio dele, ele tinha que aprender mais, propagar mais. E Jesus passou por todas as outras religiões que existiam na época, estudando e aprendendo. Jesus, conforme você me perguntou, quando ele tinha 12 anos, 9 anos, ele foi numa festa do templo, era uma festa muito grande, muitas pessoas. Então, quando ele chegou lá, a sua mãe com todo o cuidado, para que ele não se perdesse no meio daquela multidão, mas mesmo assim Jesus deu uma escapada e foi onde tinha uma sala de reunião. E nessa reunião, Jesus ficou ouvindo o pessoal falar. Em dado momento, Jesus não suportou a tamanha ignorância e começou a falar sobre Deus, nosso Pai, sobre o amor, sobre a moral dos homens. E aquelas pessoas que estavam ali no grupo, começaram a admirar aquela criança, falando tanta coisa boa e diferente, que eles desconheciam até. Mas isso, passou o tempo e estava na hora de ir embora, se recolherem para suas casas. E Maria, quando foi lembrar do neném, já estava no caminho. Retornou, então, à busca, como toda mãe, e encontrou ele saindo do templo. Ela, onde você estava, meu filho? Ele falou, ah, eu estava ali conversando com os homens. Ela falou, meu filho, não faça isso, vamos embora. Isso era de Jesus. E ele, você vê que ele, na escola, dava trabalho para os sacerdotes, já viu o quanto ele sabia, né? Por isso que nesta reunião do templo, que estavam falando de religião, ele teve capacidade e moral para poder falar com eles. Perfeito. É nessa passagem que ele fala assim, afinal, não sabe para que eu vim, estou cuidando das coisas do meu pai? Jesus falava sempre. Jesus era. e as coisas do pai dele, quem são? Nós. Sim, somos nós. E Jesus, ele fazia todos os seus sermões, ele andava por todos os locais daquela região, a pé, e não era pertinho, não, às vezes tinha semana de estrada. Às vezes eu vou comprar pão, eu não quero ir a pé, já pego o carro, né? É, bem diferente. E Jesus, então, começou com o seu trabalho com os discípulos, quando ele estava mais preparado, então ele foi juntando e juntou 570 discípulos. Você vê o trabalho dele magnífico e a casa que usava para essa escola era um local onde guardava os barcos de pesca. Ali ele começava a ensinar e ali ele começava a falar. A maior parte tinham entre 20 a 30 anos. Ele conseguia trazer os jovens para o aprendizado. E isso causava muita inveja, né, do Sinédrio, né? E o Sinédrio passava, então, a perseguir Jesus. Mas Jesus não se importava muito com isso. O que importava era o trabalho que ele estava fazendo e doando. Isso era que era importante para ele. E o Sinédrio ficava com medo de ele ter influência, de ele arrebatar a multidão e ele se sentiu ameaçado? Eles se sentiam ameaçados porque o conhecimento deles era muito pequeno perto de Jesus. E eles tinham a Torá e eles tinham os bergaminhos. Só que eles, muitas coisas, eles tinham no bergaminho. É que nem nós, muitas vezes, temos os livros, mas não olhamos. E a Torá era muito difícil. e não era toda religião. Uns pegavam a Torá, outros pegavam os bergaminhos. E a primeira entrada que Jesus foi no templo para fazer já uma palestra com o Rabi, ele chegando lá com a sua família, então ele adentrou o templo e lá, então, os responsáveis pelas palavras, pelo templo, entregaram o bergaminho que era obrigado a dar para a primeira vez que o Rabi chegava no templo. E Jesus, então, pegou aquele bergaminho e colocou embaixo do braço e nem olhou o que era para falar ou não. E começou a falar sobre moral, sobre transformação, sobre mudanças. E quando terminou, era mais ou menos isso que estava no bergaminho. Só que o sacerdote achou ruim, então mandou pôr Jesus para fora do local. Jesus não se importou com isso, mas ele fez o que ele queria fazer. Então ele achava melhor daí para frente sempre usar os morros para poder fazer as suas palestras. Ele usava muito isso daí, porque lá ele tinha o público que queria ouvir, centenas e centenas de pessoas e também tinha centenas e centenas de vigias de pessoas que iam lá para poder fofocar o seu trabalho e tinha também centenas de pessoas que eram da classe média, pessoas de poder aquisitivo mais alto, que também iam vir e ficava um público muito grande. Muitos iam até escondido, né? Ele fazia a maior parte escondido, ou seja, imprevistos, né? Então abandonou de ir nos tempos por causa disso, porque lá eles queriam que ele fizesse o que dizia adorar ou então os bergaminhos e Jesus não precisava porque ele conhecia tudo. Então ele falava abertamente, falava de coração. Sermão do monte. O sermão do monte é maravilhoso, meus irmãos queridos. O sermão do monte, como Jesus estava num momento que ele achou que tinha que começar a colocar mais sabedoria para todos. Então ele programou esse sermão do monte em Cafarnaum, uma cidadezinha perto de Jerusalém. E lá, quando foi na hora marcada para que ele fizesse a palestra, então juntou-se muitos, muitos mesmos, como se diz, seguidores, sacerdotes, há mais de cem, de um lugar preparado lá no morro, de Mocu Asten. E no outro lado, juntou as pessoas apêmeas, pessoas pobres, pessoas necessitadas, pessoas doentes que precisavam de cura. E no meio, então, isso, entre eles mesmo, não foi selecionado por ninguém. Então ficou esse povo mais ricos, mais poderosos. Então deu uma muito grande aquele auditório, mais de trezentas, quatrocentas pessoas. E Jesus, então, começou a falar e falou sobre o que Deus, as leis de Deus, aquelas que nós conhecemos, trazida por Moisés, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, e os dez mandamentos. Mas, dizendo que as duas já falavam em tudo aquilo. E começou a falar sobre a moral, começou a falar sobre coisas que a gente começa a cometer, o orgulho, a vaidade, e quando Jesus disse amai aqueles que lhe ofende, então, foi uma gritaria muito grande da parte dos sacerdotes. Eles gritavam, não queriam, chamavam ele de impostor, estavam querendo mudar as religiões, mas Jesus não se perdia com essa gritaria e continuava a sua palestra. Quando Jesus, então, disse sobre o doutério e os homens na época, eles quando não queriam mais a mulher, eles faziam uma carta dando liberdade para que ela fosse embora, ou seja, punha ela para fora de casa. Ah, mas aí ela pode casar com outro. Normalmente ela se tornava uma prostituta porque não tinha como viver. Então, eles ficaram muito bravos com Jesus, aquele pessoal da classe média e os sacerdotes e fizeram muita zoeira, muita coisa, xingamento a Jesus e Jesus não se importou e depois Jesus disse Deus, nosso Pai maior, nosso Criador, nos dá tudo o que precisa. Olhai para os pássaros no céu, eles não guardam nada para comer e eles não passam fome porque Deus lhe dá a comida de o que vestir. Aí eles não deixaram mais Jesus falar porque disseram que Jesus estava querendo que todo mundo virasse vagabundo, não trabalhasse, vivesse à custa dos outros, que isso não era uma pregação de Deus que Jesus estava passando aos pés pelas mãos e ficou difícil para Jesus continuar no comentário. Isso daí veio causar a Jesus um grande problema porque eles foram reclamar para os sacerdotes, chefes, caifás, eles foram reclamar para os governadores, as autoridades que Jesus estava querendo transformar a humanidade em delinquentes, em pessoas que não quisessem trabalhar, não quisessem nada. Onde já se viu isso? Que Deus jamais iria fazer essas coisas. Então começaram a programar um meio de punir Jesus. E esse meio de punir Jesus foi cruel, né, meus queridos? Todos nós conhecemos porque eles pegaram, por exemplo, montaram uma equipe de juízes que era para fazer o julgamento, mas eles pegaram todos aqueles juízes que não gostavam também de Jesus. para poder o condenar da forma mais castigada. Isso eles fizeram numa madrugada. Então reuniu-se no templo esses seis juízes aproximados e Nicodemo que era um defensor de Jesus que também era, pertencia ao templo e era muito estudado, ele deu, sentiu uma necessidade e foi até o templo. E lá ele viu então eles transformando aquele templo em um julgamento contra Jesus. Ele foi contra, mas existe aquele negócio, quer dizer, um contra seis não tinham como ele vencer. Então resolveram ali crucificar Jesus. Da forma que ainda não era nem permitido, que era pregar pés e mão. Naquela época até a morte de Jesus ele, a pessoa delinquente era amarrada na cruz. Jesus, eles fizeram questão de pregar Jesus na cruz. A pena que não existia ainda, para ser mais cruéis ainda. E Jesus então, como todos nós sabemos, passou por essa crucificação dolorida. Doloroso, né? Doloroso. E, Juvenal, esses relatos são dos que é escrito nos evangelhos, né? Jesus escreveu alguma coisa ou não? Jesus nunca escreveu nada. Jesus não escrevia. Jesus falava. Interessante. Quem é Jesus para o Espiritismo? O nosso Mestre. O Espiritismo tem uma visão diferente das outras crenças? Não é que tenha visão diferente, tem um conhecimento diferente. Porque nós somos convencidos a determinado tipo de religiões que se tornam fanatismo. Por exemplo, eu falei agora pouco a respeito das energias que você pode mandar para longe e você ver que a maior parte das casas espíritas pede então para que a pessoa vá lá para tomar passe. É certo ou errado? É certo que ele vá lá tomar um passe para poder ouvir a palavra, para poder se fortalecer e aprender mais coisas. mas não precisa se for o caso. A pessoa pode, ele tem que fazer a maior lei que é ao amor. Quando Jesus disse também lá no Sermão do Monte orai pelos seus inimigos por aqueles que odeiam e que querem lhe matar também fizeram a gritaria e onde está então a lei de Italião olho por olho e dente por dente então eles não aceitavam. Jesus fez isso para testemunhar porque ele orou e ele perdoou todos aqueles que o crucificaram. Ele não falou apenas ele provou ele exemplificou com seu próprio corpo físico. Aí nós vamos ver que tudo que Jesus nos ensinou nós podemos passar tudo de bom ou de ruim. Jesus passou para nos exemplificar nós passamos para tirar os nossos defeitos aquilo que está de ruim impregnado em nosso espírito nas placas então a gente passa pela dor pelo sofrimento para poder sair desse mal tirar esse mal de dentro de nós Rosam é uma benção aí você pode dizer mas uma benção a pessoa só lembra do passado não lembra do futuro não lembra das coisas presentes mais recente né justamente para poder ele tirar aquilo que está impregnado na sua mente do passado ele só vai fazer isso se ele tiver esse tratamento ele passa a lembrar do passado comentar tira as coisas do presente e vai com grande sofrimento é uma limpeza do seu espírito perfeito a gente tem que olhar pelo seu olhar da reencarnação né sabendo que ali é uma preparação do espírito depois do desencarne a pessoa que tem uma enfermidade como Alzheimer e tantas outras ele se recupera no além ele vai como ele lembrou de tudo que estava no passado ele apagou ele limpou quando ele encarna quando ele desencarna então ele vai para um tratamento para completar a limpeza passou por aquele tratamento ficou limpo aí retorna novamente com a mente uma placa limpa para começar a sujar de novo se ele não tomar cuidado perfeito quantas pessoas tem mal não sabe do que tem raiva não sabe de quem e se ficar sozinho tem raiva dele mesmo quantas pessoas não passam por isso amargurada né amargurada pessoas que não sorri nem para ele mesmo e olha no espelho e só vê defeito em vez de ver qualidade nossa nós somos lindos maravilhosos mas a pessoa olha no espelho e fica vendo só coisas ruins para que qual é o problema de uma ruga qual é o problema de um defeito físico os homens qual é o problema de uma careca alvice não tem problema nenhum nada é problema tudo é bom quando a gente olhamos com bons olhos a gente pode afirmar que a humanidade em geral ainda não aprendeu o que Jesus quis ensinar ainda não conhece o que Jesus quis ensinar porque Jesus veio transformar nós e nós não abandonamos o material ainda nós queremos estar com mamão e Deus você não pode ter duas pessoas uma boa e uma má dentro de você temos que limpar nós não precisamos ser ruim ah mas eu não consigo ser ruim dentro de casa por exemplo quantas famílias tem uma pessoa dentro de casa um espírito que ele não é igual aos outros ele é mais revoltado é mais bronquiador tudo é para ele ele quer ter razão em tudo compreenda-o ensine mas não brigue porque é dele o que adianta brigar xingar vai ficar igual então você tem que aí ter a sensatez de ouvi-lo quer conversar conversa chama ele senta aqui vamos conversar fala tudo que você tem de ruim para me ouvir deixa ele falar ele vai chegar um momento que ele vai dizer eu não vou falar nada eu não tenho nada para falar vai fazer o que fez o que você queria ficou calado agora se você não dá esta oportunidade com amor você vai se trancar os dois e muitas vezes vão sair nos tapa como se diz perfeito você me lembrou sabe o que um caso que o André Luiz relata que ele tem um estudo no plano espiritual e lá tem para espírito e encarnado em desdobramento fora do corpo né e vai lá estudar lá e aqui isso e aí chega lá o instrutor sente falta de alguns que não foi em desdobramento e aí pede para um coordenador ir lá ver o que está acontecendo que ele não pôde comparecer e fala para o André Luiz acompanhar que vai ser uma lição muito rica né e quando chega o André Luiz e esse coordenador está o corpo do homem encarnado e o espírito ao lado o espírito dele em desdobramento fora do corpo mas com atitudes menos dignas com duas mulheres em espírito e aí quando eles chegam o rapaz vê eles fica envergonhado ele ah nós viemos ver porque você não foi ele ah eu não fui e tal e aí o André Luiz tenta dialogar com esses espíritos femininos e eles falam assim não o que vocês estão fazendo aqui sai daqui ele que nos chamou o dia inteiro ele pensou na gente ele que nos chamou e o André Luiz começa a querer discutir convencer tal e esse mentor dele o coordenador falou ó André Luiz se contenha fica tranquilo pra você não entrar nessa vibração ele fez a escolha dele vamos é mais ou menos isso né mais ou menos isso se a gente não tiver vigilante a gente entra numa sintonia e se perde né o nosso pensamento tem poder quando nós pensamos mal temos o que poder ruim poder malignos o nosso pensamento muda o mundo quando nós unimos que nem estamos aqui unidos em pensamentos falando de coisas boas de Jesus nós sentimos melhor aqui dentro de nós dentro de nós a gente se sente melhor porque todo magnetismo está conosco o magnetismo bom então se nós nos vigiarmos cuidar direitinho dos ensinamentos de Jesus nós vamos longe meus irmãos você tinha comentado do padrão vibratório da evolução de Jesus e e falando desse nosso nosso compromisso de nos elevar Deus criou Jesus de forma especial ou ele trilhou o caminho que hoje nós estamos percorrendo nós podemos ser tão evoluído como Jesus foi uma pergunta inteligente sua e muito boa Deus criou todos iguais ninguém tem privilégio então lá seres criados por Deus vamos assim da mesma momento um começa um caminho reto e o outro tortuoso o que pega o caminho reto mais rápido ele vai subindo nós temos Chico Xavier como exemplo Chico Xavier na encarnação passada ele foi uma das irmãs Fox pobrezinhas as duas irmãs novinha já tinha ligação com o plano espiritual ajudaram muito o plano espiritual ajudaram muito nós espíritas nasceu depois veio com Chico Xavier Chico Xavier pobre família meia complicada lutava com a família acabou ficando sozinho foi trabalhar fazer suas obrigações trabalhou em farmácia se eu não me engano era uma mercearia né mercearia né então você vê a luta desse homem nunca se preocupou com material nenhum o que tinha era um de todos perfeito nós quando tivermos essa sabedoria nós vamos rapidinho para a luz e quando nós vamos para a luz nós não temos sofrimento da carne nós podemos até passar por problemas na carne mas não sentimos que nem sentimos hoje por causa do nosso orgulho ai mas eu estou com uma dor nas costas puxa vida eu não sei porque falou mal de alguém meu filho Giovana Santos pergunta assim quem quem sustentava Jesus quando adulto né Jesus trabalhava Jesus trabalhava quando precisava Jesus tinha uma equipe que eram seus discípulos e um deles era tesoureiro Maria Maria de Magdala que também é a décima terceira discípula de Jesus a primeira mulher a ser discípulo apesar que o orgulho dos homens não deixa ser esqueceram que os homens já foram mulheres também uma vez vem mulher outra vez vem homem então a Maria de Magdala ela ficou na equipe de Jesus para lavar as roupas de todos e fazer alguma comidinha o nosso querido Judas Cariote era o tesoureiro e muitas pessoas faziam doações para a equipe de Jesus não para Jesus mas para a equipe nós temos uma passagem por exemplo de Poço de Jacó que lá estava uma senhora Jesus encostou perto dela e pediu para ela um pouco d'água ela olhou para Jesus e disse você vem falar você é um judeu vem falar com uma samaritana o povo que vocês mais odeiam Jesus não ouviu ou seja não interessou aquela pergunta e disse para ela dê a água para matar a minha sede que eu darei o pão para matar a fome pá você vai então me dar pão que pão ele falou o eterno a água eterna também para você e eu quero um pouco da água do poço ela gostou tanto da conversa e Jesus então pediu para ela que ela contasse na casa dela que ele estava trazendo o pão da vida para todos e ela disse mas a gente não pode entrar numa sinagoga é proibido eles não permitem Jesus disse aqui vocês tem uma sinagoga vocês podem frequentar ah mas é diferente diferente a vocês porque eu estou em todos os lugares então nós amamos muito aquilo que na casa por exemplo as vezes você depara com uma outra religião e você é convidado para ir lá acontece muito comigo a pessoa me convida para ir lá na igreja dele ou na na casa e você chega lá eles lhe recebem assim como agora ele vai conhecer agora ele vai ver não eu vou lá e trato todos os bens e muitas vezes pedem para que eu possa fazer uma escola espírita em determinado lugar mas como que eu vou levar a uma escola espírita aonde todos fumam e bebem todos comem carne vermelha não é que eu não posso iniciar eu posso mas não vou terminar porque eles não vão querer parar com o que eles gostam e eu não vou poder tirar dele aquilo que eles gostam porque ainda é deles então eu explico se quiser em tal lugar está as ordens faremos lá de vez em quando chega algum gato desgarrado interessante é e não é vamos dizer assim pessoas ligadas a espiritismo de todas as religiões muitas vezes por esse simples comentário conversa acaba se unindo as escolas interessante muito bacana vamos vendo aqui mais um pouco da participação do pessoal a Márcia Gianni pergunta assim não sendo presunçosa acredito que a evolução da humanidade daquela época até hoje penso que Jesus não precisa retornar temos esclarecimentos ao alcance acha que ele seria bem acolhido no mundo atual interessante às vezes o pessoal fala muito da volta de Jesus você acha que Jesus pode reencarnar de novo igual ele já encarnou e se ele viesse como que a humanidade trataria a gente tem que usar o bom senso naquela época precisava de uma pessoa forte para debater a ignorância que tínhamos hoje não precisa porque nós já estamos mais entendidozinhos já temos mais compreensão e o que está faltando ainda é que nós tivemos um encarne muito grande de espíritos malvados de 1980 para cá 1960 começou a encarnar espíritos ruins maus esses espíritos alguns deles já foram embora e outros estão aí mas é a última passagem deles já vai já começou desde 2000 que todo mundo lembra que diz que em 2000 ia acontecer nascimento de espíritos dignos espíritos bons mas o bom não aparece porque o povo comenta o mal você não vê ninguém comentando por exemplo de nosso querido baiano olha a presença desse homem maravilhosa criou escola criou creche criou tudo lá na Bahia Divaldo Divaldo Franco então ele olha o que ele faz nós não falamos dele ah mais não sei quem lá que vive aí você comenta põe no whatsapp põe em tudo quanto é lugar tem coisas boas ninguém põe quase no whatsapp o mal tem mais destaque né o mal tem destaque mas não é um mal mas não tem tanto mal assim a televisão é capaz de colocar na rede deles cinco ou seis vezes o mesmo crime mas eles não dizem nós já passamos eles colocam como se fosse a primeira vez sempre quando nós aprendermos a parar de ouvir isso e de comentar nós vamos ter um progresso melhor agora Jesus encarnou porque naquela época precisava de um homem forte com coragem para enfrentar o mal e o mal se enfrenta com amor quem de nós estaríamos preparados na época ainda hoje não estamos que dirá naquela época para enfrentar o mal com amor perfeito Jesus ele não retorna à terra porque não há necessidade mas os seus fluidos através de espíritos da luz está aqui nós não temos essa sintonia ainda vamos ter alguns até já tem mas de nós através da intuição nós vamos conversar com o espírito em outros mundos o nosso ainda não sai da terra o nosso espírito ainda não sai da terra por causa da nossa evolução mas quando nós tivermos mais avançado nós vamos falar com espíritos de outros lugares através da telepatia ela existe então nós vamos poder falar com Jesus sim vamos mas lá onde ele está no mundo crístico ele é Cristo então ele está lá nesse mundo que é um mundo super evoluído e o nosso planeta está em caminho da evolução só precisamos combater a nós a nós a nós a nós a nossa a nossa moral a nossa humildade o nosso pensamento precisamos combater muito vigiar muito é o que nós precisamos para ser um mundo futuro mais rápido a questão a questão do sofrimento da dor você tinha mencionado até do Alzheimer e outras enfermidades como como ver a dor o espiritismo ver a dor como é um castigo de Deus o que aspecto consolador pode a doutrina pode dizer para aqueles que estão acompanhando que estão acamados com uma enfermidade Fernanda quando nós sofremos normalmente estamos resgatando ou então estamos já fazendo coisas para o nosso bem futuro exemplificando se eu tenho por exemplo eu não posso andar eu use uma cadeira de roda uma suposição ou alguém que use e ele não reclama ele está sempre sorrindo sempre brincando olha o exemplo que esse espírito está dando para os outros que reclamam tanto automaticamente na encarnação futura ele terá grandes recompensas da dureza que passou ele é recompensado por isso agora se ele veio às vezes para exemplificar numa família então ele tem lá um problema físico qualquer mas reclama demais aí pode até na próxima encarnação voltar com outra vez com o mesmo defeito porque aquele não valeu a pena ele desperdiçou interessante nós somos aquilo que praticamos aquilo que fazemos ninguém paga o que não deve é lei e quando você exemplifica por vontade sua não é por vontade de ninguém porque quando você vem com um problema físico doentio que você não deve então o que acontece você veio por vontade própria com aquilo lá automaticamente a sua evolução é maior do que uma pessoa que veio normal agora se você tem por exemplo que nem a gente via muito agora diminuiu bastante as crianças nasciam com problema já de garganta pulmão bronquite asmático tudo quanto era tipo de doença respiratória por que que era tudo isso por causa do cigarro ainda hoje tem muita gente que volta com problema doentio outros pegam câncer no pulmão ah mas eu nunca fumei lá atrás você fumou você não lembra mas você passou por aquilo pode ser coisas de vidas anteriores né de vidas anteriores você resgatou interessante tanto que essas doenças ruins o câncer por exemplo já está até tendo cura tem pessoa que se cura do câncer com gaviola outros se curam de câncer com chá de boldo os médicos agora começaram também a descobrir porque antes não tinha jeito não tinha descoberta mas depois que a sociedade começou a curar câncer com boldo com graviola e com oração e com a transformação do ser dele próprio ele se cura porque o câncer normalmente ele influi mais quando você come carnes de animais carnes vermelhas usa usa os vícios bebidas cigarro e outras coisas ou o seu próprio meio de ser ódio raiva rancor é onde dá o câncer se você evitar isso e passar a usar os chazinhos com certeza nesse aspecto moral ali a mágoa rancor se materializa em enfermidade em enfermidade o indivíduo corre eu tive um caso quando jovem o indivíduo fazia esporte comigo eu corria dois quilômetros ele corria dez ele queria fazer os dez quilômetros no mesmo tempo que eu fazia os dois e eu não me importava muito graças a Deus eu não tinha ainda compreensão espírita mas um dia eu falei pra ele você não acha que você está acelerando muito não há necessidade ele falou não eu quero ver se eu vou fazer menos eu tenho que atingir uma meta maior tá bom depois de uns quinze vinte anos eu continuo correndo os dois quilômetros e ele não pode mais correr já correu tudo que tinha direito teve problema de cardíaco muito esforço físico interessante hein cuidados que devemos ter com nós isso é uma lição de vida pra tudo né lição de vida pra tudo o equilíbrio equilíbrio é maravilhoso todos os excessos né prejudicial alimentar tudo Jesus não comia só vegetais e legumes e muito pouco tanto que quando ele desencarnou ele ficou apenas três horas na cruz quando os outros crucificados ficavam até três dias ele ficou três horas olha só foi levado para o local onde ele ficou na gruta que era uma gruta já de propriedade de não era Nicodema era o outro então ele ficou foi colocado lá e depois de três dias conforme dizia as escrituras os profetas ele se ressuscitava e ele fez depois do terceiro dia se ressuscitou se apresentou a Maria a Brenda Souza pergunta assim como agia Jesus após a realização dos milagres né o que você poderia falar sobre os milagres de Jesus Jesus ele dava milagre quem precisava e pedia ele não oferecia e ele ficava feliz de ajudar eu logo no início nós até comentamos que quando ele fazia um milagre é porque ele sentia muita dó e pena da pessoa que ele chegava a chorar ele não mostrava para ninguém se eu choro mas por causa de alguém enfermo que passava vinha até ele ou passava por ele ele entrava numa uma dor tão grande para ajudar aquela pessoa que chorava escondido quando nós começarmos a fazer isso nós vamos ajudar mais sentir dor da pessoa que sofre e não ficar coitado não sei o que não você tem que sentir dor pelo coração uma empatia legítima né legítima interna sua puxa a vida olha o sofrimento dessa pessoa o que eu posso fazer para ajudar é lógico que nós não podemos muito por enquanto mas vamos poder mais logo perfeito perfeito e Jesus era feliz por tudo nada para Jesus o deixava triste Jesus não brincava que nem as outras crianças por isso que ele era sempre tirado de lado porque Jesus não agredia nenhum aquelas brincadeiras que tinham quando a gente não tinha com o que brincar fazia aquelas bolas de barro para jogar um no outro Jesus não jogava em nenhum colega peteleco né ele não jogava então ele não servia para brincadeira ele o que ele fazia ia ajudar a Maria na cozinha limpar prato lavar louça sem trabalhar isso desde pequenininho Jesus não poderia ver ninguém fazendo alguma coisa que ele não buscasse ajudar mas quando ele via uma pessoa adoentada ele sofria por dentro assim como ele sofreu por toda a humanidade quando ele estava no seu último respiro ele falou João que era seu irmãozinho cuida dessa mulher mas cuida muito dela João aí João pegou e disse cuidarei sim aí ele diz mulher ama todos esses que estão à volta como seus filhos Maria olhou para ele e falou todos do mundo aqueles que maltrataram eu já estava perdoando interessante que espírito iluminado né muita luz mil anos para tirar sua luz o que você quer nós tiramos em dois segundos a pequena que temos arroa e o que você não for